salve salve rapaziada como é que vocês estão tranquilidade de boa aquele abraço com força nós estamos juntos rapaziada é tô mais uma vez aqui com a mb710 beleza é como tinha dito aí no vídeo anterior aí fiz algumas correções nela aí né e é o seguinte mod é totalmente de graça única coisa que eu peço é que se inscreva no canal e deixe seu like que isso ajuda demais beleza é rapaziada esse modo que ele não acompanha nenhum modo pago né que nem às vezes eu sempre faço conjunto mod free com pago né e eu não ganho nada para trazer aqui a mb gratuitamente para vocês quem quiser dar uma força quiser ir lá no site lá onde eu tenho os modos pagos né contém nove mod like as promoções tudo mais o link encontra-se na descrição do vídeo aí beleza faz uma visita lá sem compromisso se gostar de alguma coisa compra se não gostar vai pegar 710 vai jogar beleza é como eu mencionei aqui no outro vídeo em 710 aí comprada lá do souza sg e atualizada e ela acho que vem dá um ponto 34 35 não sei beleza é é que de rodas aqui ó 3 4 aqui ele vem junto com o mod na hora de você extrair ele vem junto com o mod é só ativar ele acho que não precisa por acima dele não acima ou embaixo da 710 não tem problema beleza é é que de roda aí créditos créditos ao pisc game foi ele que me cedeu o pé aqui para estar liberando junto com a 710 aí beleza fazer a 10 então vamos lá é que eu fiz aqui eu consertei o rodoar não é nessa não é nessa daqui a ver aqui ó vem aqui ela fica aqui cadê ela fica aqui na concessionária de modos ó é foi que no chassi longo nesse aqui ó é ela vem é aqui mesmo consertei o rodoar que estava entrando dentro da roda não entra mais dentro da roda também fiz o conserto dele é coloquei aqui ó eu coloquei aqui ó o vidro externo na outra versão e não tem um externo elétrico quer ver ó tirar partida lá agora tem o vidro elétrico olha que massa aqui tá no fumei mas tem várias opções várias não tem o fumei e não fumei falar agora tem o vidro elétrico para que eu liberei domingo não tinha o vidro elétrico coloquei agora beleza é tive que eu fiz mais ó essa carga aqui ó eu lembro até que eu comentei que ela tava amarela da hora para saber do que é aí agora de madeira acertei coloquei a textura certinha de madeira também é que mais que eu eu fiz aqui ó tá é te colocar aqui na interna eu mostrei falei sobre isso daqui no domingo vou colocar o sol aqui de novo e aqui deixa eu ver ver agora chove e o limpador limpa olha que maravilha olha lá ó vou deixar nesse daqui ó olha lá limpa certinho já colocar o sol aqui de novo e aqui deixa eu ver se os pingos estão aqui grudado aqui ainda olha lá e os pingos sobem junto agora lá ó antes não tava com essa animação de subir e descer olha lá ó agora os pingos sobem e descem juntos olha lá olha lá ainda tá molhado ainda lá os pingos lá ó de água com certeza daí agora ficou bem mais legal as 710 é consertei alguns bugs de sombra né algumas coisas de sombra é o escapamento aqui ó esse escapamentinho aqui ele tava tipo entrando dentro do tanque tá ligado eu fui arrumei também ela de um espaçamento ali para ele e o mais legal de tudo aqui é que eu tô aprendendo segunda vez que eu faço tô aprendendo agora que seria o Light Mask só para vocês verem ó vou deixar bem perto aqui para vocês entender é aqui ó vou dar uma seta aqui primeiro a lá ó tá vendo ó não é só o doom ali a peça toda brilha agora tá vendo ó esse é o Light Mask famoso é máscara de luz é e aqui no farol que legal esse Light Mask ficou legal ó aqui ó aqui é o posição é o posicional né não tem o DRL é alguns caminhões tem aqui eu não pus é aí aqui ó a hora que eu colocar o baixo lá ó ele acende ele brilha a peça tá vendo ó desliguei posicional acende brilha a peça muitos a maioria na verdade dos mods não tem isso daqui ó quando você colocar o farol alto olha lá ele brilha um pouco mais ela tá vendo ó isso daqui é uma realidade muito top cara que eu trouxe aí na mbzinha 710 aí ó pra vocês verem é deixa eu colocar de noite aqui pra gente dar uma analisada nas luzes olha pra vocês verem olha é que tá amarelinho tá rapaziada mas dá para mudar as luzes funcionando é essa daqui não tinha os brilhos no chão lá eu coloquei para brilhar no chão não tinha na outra versão não acendia na ré não acendi o chão e aqui também ó qualquer um dos pisca aqui também não acendi o chão né só essa nessa daqui da diamante na outra tava normal vamos dar uma olhadinha no Light Mask aqui ó olha que legal ó desligou ligou lá ó acho que de noite não dá para ver tanto quanto de dia ah não mas dá para ver lá ó tá vendo lá ó ligou desligou ligou desligou que é um farol alto lá ligou desligou e aqui só apagar tá vendo lá ó para ad o agosto é que rodadas viram o perfume atacado é um clima que é um barhang porque nem o posicional acho que não é, ou é, não sei. Olha lá, tá vendo lá, o posicional, olha lá, o baixo e o alto. Ah, legal, hein? De dia não dá pra ver direito. Interessante. Deixa eu mudar aqui o horário. Ah, nem precisava ter mudado o horário. E aqui, apesar de eu fiz a adição, né, vamos dizer assim, nessa parte, vamos dizer assim, a primeira parte eu fiz o volante funcionar, liberei. Na segunda parte eu corrigi todos os bugs aqui, até no foguinho que tinha um bug, ó. A última aqui não tava acendendo, tava acendendo junto com o posicional lá, tava esquisito. É, no caso, corrigi, corrigi aqui a textura, é, corrigi mais texturas aqui ainda, ó, quer ver? Esse sofá aqui tava todo mal mapeado, corrigi certinho. Isso aqui eu não fiz nada, já tava legal, aqui também eu não fiz nada, já tava legal. E aqui eu coloquei a textura de madeira. É, que mais que eu fiz aqui? Bom, é, e, bom, no caso agora, como eu tava falando pra vocês, vamos dizer assim, que essa foi a fase de, né, essa aqui é a V2, né, 2.0, onde que eu corrigi os bugs, né, deve ter ficado alguma coisinha, mas corrigi. É, dá pra jogar perfeitamente agora tudo funcional. Aí agora vem a V3, né, terceira fase, o que seria? Agora seria de adição. Aqui eu fiz, porque como eu fiz o Light Mask, eu separei aqui o farol, aí como já tava aqui, eu já peguei e já adicionei, ó, quer ver? Olha lá, ó, você tem o original, quem quiser jogar com a original. Aí tem aqui, ó, a máscara negra, né, o vidro escuro. Olha lá, o vermelho, o azul e o amarelo, que é o que tava. Aí já adicionei, porque já tava mexendo aqui mesmo. Mas aí, no caso agora, entra a versão de adição. Né, no caso aí, adicionar umas cargas, né, ó, tem quatro só, deixar pelo menos umas dez, né, pra ficar legal. É, aqui, nessa aqui, eu não sei se eu vou colocar a carga seca, se eu vou fazer da vida. Ó, tem que colocar a carguinha de boi aqui dentro, que não tem, tá vendo? Aqui dá pra colocar alguma coisa, aqui já tem umas cargas, ó, tem as combi. Olha que legal. Eu acho que a última vez que eu liberei, eu já liberei com essa azul. Olha lá, eu mexi no material das rodas, ó, às vezes colocado ali no jogo, é, não aparecia tão bem a roda, né, Não diferenciava tanto do pneu. Aí agora eu deixei aqui, ó, ali, bem cinza, o pneu preto, ó lá, ó, que agora você vai ver certinho, ó. Tá vendo, ó? E aqui também, ó, quando você olhava daqui, ó, a roda do lado de lá, você via transparente. Eu fui e coloquei pra ver certinho aqui, ó. O lugarzinho a gente vai ajeitando o mod, né? E, bom, é isso daí. Pretendo aí colocar, sei lá, ajeitar um pouco o retrovisor, colocar tanque opcional. Sei lá o que dá pra fazer aí. É, colocar antena do lado de cá que não tem. Vai devagarzinho com o tempo e vai adicionando. Mas é essa daí, tá, pessoal? O link tá na descrição do vídeo, hein? Vai lá, baixa lá, joga. Comenta aí o que vocês acham aí. E é nóis. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like que ajuda demais. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço com força. Valeu. E fui.